Oi pessoal da F3, tudo bem? Então, vamos lá para as notas Ré e Fá. A nota Ré, olha só, é quase com todos os furos da flauta fechados. Mão esquerda em cima, com o mindinho por cima, mão direita embaixo, tapando e com o mindinho também levantado. Ele não está tapando esses dois últimos furos aqui, né? E lembrando sempre, não é com a ponta, é com a polpa do dedo. As unhas têm que estar viradas para cima, tá? Essa é a nota Ré. Olha lá, o som dela tem que ser suave. Não confundam com a nota Ré aguda, que vocês já aprenderam, né? Olha, a nota Ré aguda é assim, né? Sem o dedão atrás. Essa é a nota Ré grave, olha só. A nota Ré aguda, uma oitava acima, ela vai soar assim. Elas são parecidas, né? Parece que uma está dentro da outra. Mas essa daqui, o som tem que ser mais... o sopro tem que ser mais suave para ela sair mais... na oitava que eu quero, né? Que está escrita na partitura. E a nota Fá é aquela, né? Que eu brinco, né? Que é o momento de poder xingar o professor, né? Olha lá. Ih, opa! Que isso, professor? Não faz isso não. É assim, a nota Fá é com a flauta toda fechada. E levantando o xingador. Eu aceito assim também, tá? A gente vai fazer um jogo do eco agora com Ré e com Fá. Então a gente pode fazer só assim, ó. O som muda muito pouco, olha só. Então a gente que está começando, eu vou aceitar a nota Fá, assim, ó. Beleza? Tá bom? E no próximo vídeo a gente faz um jogo do eco com essas duas notas. A nota... Ré... E a nota... Fá... Quem quiser fazer a posição corretíssima, né? Vai fazer a nota Fá com o mindinho tapando lá também. Fá... Mas como eu disse no jogo do eco, isso daqui vai ficar um pouco complicado de fazer essas duas notas aqui, né? Vamos ver se esse vídeo chega lá. Não sou interrompido, né? Pelo YouTube antes. Vou fazer o jogo do eco aqui mesmo, tá bom?